Se prepara Raul Cáceres para fazer a cobrança Coloca essa bola lá na grande área Tentou o desvio, cai o Vinícius A bola tá viva, batida pra fora Chegada boa do Vitória O Marcos tava no lance E é tiro de meta pra equipe do GQE cobrar É, e a gente vê um Vitória bastante modificado Seis minutos, vamos para sete Desse primeiro tempo O GQE tem uma grande oportunidade nessa cobrança de falta De um lado o Igor Bádio Do outro o João Grilo Sodal da torcida do Chipão Já autorizado Vem o GQE na cobrança de falta Vai ficar com o Igor Bádio direto pro gol O rebote ficou Mas que grande defesa do Lucas Arcanjo Voou bonito o arqueiro do Vitória Pra defender uma excelente cobrança de falta do Igor Bádio Marielson conversa ali com os dois jogadores do GQE que estão ali pra atrapalhar a visão do goleiro do Vitória Já autorizado Quase 19 minutos Vem Igor Bádio Ele é bom na cobrança de falta de novo Defesaça do Lucas Arcanjo Eu tô dizendo que o cara é bom de falta, rapaz Na primeira ele jogou na esquerda do gol do Lucas Arcanjo Ele teve que fazer um voo bonito Nessa ele mandou no contrapé do Lucas Arcanjo Ele achou que iria pra esquerda Teve que corrigir Tanto que ele acabou caindo de mau jeito 19 minutos do primeiro tempo De novo pra você não ter nenhuma dúvida Como foi importantíssima a recuperação do goleiro do Vitória Nessa importante e bonita defesa feita Em mais uma cobrança de falta do GQE O Matheus Gonçalves a poucos instantes pela direita Não tinha com quem tocar Bola levantada Chegada Na segunda trave É tentativo O rebote É rubro-nego Mais uma vez a batida Chega de novo a defesa Batida por cima do gol Caio Vinícius Teve uma grande chance Pra abrir o marcador TV A casa do futebol baiano Embasa Por você Pela Bahia Pelo futuro Não esteja onde você estiver Em Salvador ou não No interior do estado Também fora da Bahia Fora do Brasil Bola levantada na área Chegada Com perigo A bola passou Desperdício Uma grande chance O GQE Azevedo ajeita João Grilo Tentativa de passe mais à frente Era pro Igor Bádio Azevedo Abertura na direita Eliverton chegando na boa Cruzamento feito Corte feito Pelo João Vitor Ainda assim o rebote Gol Do GQE É do GQE É do GQE Azevedo Camisa 5 Num chute de muita felicidade Acompanhando a repetição Corte feito O rebote fica com ele De pé direito Uma bomba Indefensável Pro Lucas Arcanjo O GQE abre o marcador No estádio Valdomiro Borges Um para o Zipão Zero para o Vitória Junto com você Acompanhe na transmissão Nessa terra de grandes oportunidades O Emanuel Está em pau da lima Vendo Zé Hugo Abrindo espaço Ali na defesa Passou por dois Foi ao chão O Léo Condé Invadiu o campo ali Está inconformado Acompanhe na repetição Ele fez a finta Escapou Vai tomar amarelo Um calço né Por baixo Eu vi também ali Tem um calço E é lance para pênalti de fato Dudu foi forçado a recomeçar a jogada com Cáceres Lá na frente Caio Vinícius tentou o domínio Não conseguiu De novo Lucas Esteves Coloca a bola lá na grande área Ajeitou de cabeça A bola está viva O Vitória chega Um bom empate Gol Do Vitória Alejandro Camisa Camisa número 9 E agora temos uma situação ali O Marielson Alves Está mandando os jogadores do GQ voltarem Marielson Alves está conversando com a Patrícia Nascimento Ela é a segunda assistente Está sendo anulado Gol do Vitória Aí você está vendo Olha A linha Mas é essa dúvida que tem Porque tem um jogador Do GQ Que está um pouco A frente Da linha Da pequena área E aí o Alejandro Olha só a linha A linha é referência Rodrigo Eu vejo o jogador do GQ Um pouco a frente da linha E o Alejandro Praticamente dividindo a linha ali É um lance realmente muito difícil De conseguir visualizar Bola na ponta Limpa o jogo A tentativa O esforço Do Vitória com Cáceres De novo Tentou ajeitar Fábio Que pancada E a defesa do Marcos A ajeitada do Fábio Soares Foi monumental Ele não deixou espaço para a marcação Bonito chute E o Marcos Muito bem plantado ali no gol Fez a defesa Acompanha na repetição A chegada Que limpada de jogo E a batida Para a defesa segura Do goleiro do GQ